Boa noite, caros colegas. Quero aqui partilhar uma situação que aconteceu comigo no final de semana passado. E também quero deixar um conselho a todos os DJs aqui no grupo. DJs, quando forem tocar em casamentos, aniversários, pedidos, até redes, até não. Não, não, porque são muitos DJs. Então, quando forem tocar nesses eventos, evitem ir tocar sozinho. Levar sempre uma companhia e, de preferência, levar alguém que também entenda um pouco da matéria. Evitem também, antes de trabalhar, comer coisas à toa e beber coisas à toa. Porque depois pode dar uma revolução, uma festa. Foi o que aconteceu comigo no final de semana passado. Passei por uma situação, epa, fote-se. Na hora mesmo da noiva tirar o buquê, me deu uma diarreia que eu não consegui me segurar mesmo. Tive que abandonar a cabine e ir cagar. Enquanto o mestre de cerimônia estava lá a dirigir, naquele momento, eu estava no débito de ser a cagar. Aquela diarreia, eu estava com aquela diarreia que só saia mesmo água. E a noiva tirou o buquê. Fizeram o relão da gravata. Agora, o DJ está onde? O DJ não está. Estava me chamando no microfone. DJ, o DJ está onde? Onde está o DJ? DJ, eu estou no débito de ser a cagar. Para que o DJ não está no débito de ser, a porta não tranca. Aquilo era uma mão na porta. Eu agarrar a porta para quem quiser entrar. Não entrar, porque eu tenho que travar a porta. E o meu rago na sanita, aquilo por pouco eu ia cagar no chão. Porque a porta estava um pouco distante da sanita. Lá estava me chamando, o mestre de cerimônia. O DJ está onde? O DJ está onde? Eu falei, isso é um azar. Logo hoje, felizmente, felizmente, digo mesmo felizmente, o mestre de cerimônia, porém mesmo é profissional, que conseguiu controlar aquela situação, inventou aí uma brincadeira enquanto eu estava a cagar. Epa! Aquilo foi, aquilo demorou mais ou menos 40 minutos do tempo. Eu tento levantar da sanita, como quem já acabei de cagar, agora vou para o Azari. Assim que eu abro a porta para sair, eu aperto mais a diarreia. Aquilo é voltar de novo na sanita para cagar. 40 minutos do quarto de banho. Estava me chamando, o microfone, o DJ está onde? O DJ está onde? Eu falei, hoje mesmo, hoje é um azar. Agora, para piorar, o WC está mesmo próximo do salão. Se você sair do WC, todo mundo te olha, esse foi o Cagari. Agora já imaginou a minha situação, aquele todo tempo a me procurar, o DJ está onde eu estava no WC a Cagari. Então, por favor, os boas de tênis, evitem mesmo ir tocar nesses eventos sozinhos, para não acontecer o que aconteceu comigo no final da semana passada. Boa noite a todos. Boa noite a todos.